E aí galera, bem-vindo mais um vídeo vida de técnico hoje eu vou estar respondendo aí os comentários então fica de olho aí, se você não é inscrito, inscreva-se no canal se quer receber notificação de vídeos novos, clique aí no sininho e vamos lá, falou primeiramente sobre o vídeo aqui do troca de placa mãe sem trocar o sistema operacional pelo SISPREP o Lucas aqui perguntou que fez o que pediu, mas depois de ter feito percebeu que estava faltando um componente e no PC de novo decidiu voltar a mesma placa e aqui estava, e na hora de iniciar ele entrou na tela de configuração e depois fica dando erro, pede para reiniciar e fica em loop mas você antes pode tentar fazer um check disk no HD check disk, depois tenta entrar no modo seguro o modo de reparo de inicialização se caso não der certo, aí você vai ter que formatar ele mesmo pode usar um Windows Live e... um Windows Live você vai, salva os seus arquivos se tiver alguma coisa importante e cair na formatação escuta essa, mano, comentou meu Deus cara, você caiu do céu, salvou a minha vida isso aí cara a gente vai tentando aí, fazer melhor né, para todo mundo resolver os problemas cotidianos aí de muita gente o TeleSmart comentou comprei essa merda do código e não funcionou fala que não é compatível com o aparelho e... é lamentável né, porque na época ele era bom mas agora você sempre tem que procurar comprar aparelho com Android mais novo o último Android que saiu para esse aí é o 4.4 mas você não perde não, porque você pode usar outro programa tipo o VLC mesmo se for para rodar canais em IP o VLC roda de boa e tem outros players também parece que tem um Perfect Player tem uns outros players bem mais simples e também que faz uma... faz esse tipo de serviço aí de boa tranquilo o Homer BR comentou sobre o vídeo aqui do precinho do Aliexpress eu substituí o Atom pelo Dual Core da minha placa mãe suporta de... vai de boa? suporta ou vai de boa? bom, se a placa mãe for 775 e for um chipset compatível aí nos comentários, aí na descrição do vídeo mesmo tem um site que você pesquisa sobre o seu chip e qual o processador que ele é compatível 775 o processador compatível o chipset compatível vai de boa você vai ter um desempenho muito bom bem melhor que o Atom então você vai ter sucesso o Kaique Play Games ele respondeu aqui sobre um computador antigo upgrade que eu estou ligado que vai queimar de novo por causa da placa de vídeo na verdade essa placa de vídeo é uma placa de vídeo antiga né? não tem perigo de queimar não o 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 sabe o o o como se ligasse um outro monitor, um segundo ele se adapta a resolução do monitor que é a resolução HD e funciona muito bem, com a vantagem de só usar um fio USB e pronto ele é bem econômico também de bateria, pode ser usado no notebook ou no PC sobre o conceito de fonte se vale a pena o Pejoão 1578 comentou, vale sim amigo, aqui na região é R$50,00, a mais barata da fonte é, muitas vezes as fontes são problemas simples para corrigir tem alguns componentes que é mais difícil de encontrar e também é difícil de achar o defeito sobre o processador Xeon, aqui também o Vinicius comentou, minha placa mãe pega até Core 2.4 vai rodar esse Xeon? olha, provavelmente roda, mas você tem que ver o chipset dela se é o G31, G41 ou outros modelos na descrição do vídeo aí, está escrito aí você pode pegar o modelo da sua placa mãe e pesquisar mas a maioria das vezes funciona assim substitui bem sobre o defeito do conector do notebook você na web perguntou, tem um notebook X, comprei uma bateria nova e o carregador novo mas o notebook não liga, não acende nada não sei o que eu faço trocou esses dois aí, eu acho meio assim testar antes e já sair comprando peça é arriscado, é arriscado você ter mais prejuízo ainda vai que seu conector está beleza e a fonte também o que você tem que fazer? você tem que levar em um técnico e verificar com certeza é a placa mãe se os dois não deu certo aí você pode ficar meio caro para arrumar média de R$200 ou até mais, dependendo do defeito leva em um técnico da sua confiança e espera, peça para ele fazer um orçamento e torce para que seja uma coisa mais simples bom, Rogério Muniz comentou show de dicas sobre o monitor daquele outro monitor da dica lá é um vídeo que está sendo bem aceito está tendo muita gente que está está resolvendo o problema do monitor daquele modo John Gatsgamesbr falou sobre o vídeo do Java cara, vai se deferrar pide o bosta dá pega mas eu acho que foi um xingamento mas não vou levar em consideração não porque está mal escrito então vou levar como um elogio o Edivaldo Souza comentou sobre o vídeo do Positivo que não ligava isso é uma réplica não é da Positivo Positivo é uma réplica porque tem vários modelos da Positivo que são iguais alguns modelos da CCE, Positivo e outras marcas mais baratas eles recebem são praticamente igual a placa parece que eles recebem uma marca branca da China e aqui eles colocam suas marcas e revendem mas tem alguns que é bom outros são ruins isso aí vai dar sorte também mas geralmente a marca não tem muito respeito não bom, sobre o HD aqui a troca de placa-mãe sem perder o Windows o cara, valeu amigo dica show de bola estava com dificuldade de instalar o Windows 7 em uma placa nova então a sua dica me salvou instalei um PC antigo e passei mais novo funcionou é, realmente essa dica aí é muito boa valeu aí cara sobre o notebook ASUS Eliel Souza comentou você realmente merece um título de técnico esse vídeo aqui sobre uma fonte do ASUS que eu simplesmente verifico que é a fonte e pronto tem muita gente que critica porque pô, isso aqui é ouvido de técnico isso aí é o dia a dia de um técnico se o problema é simples eu mostro o problema simples aí parece que o povo entra aqui pensando que vai explodir alguma coisa que vai ser aquela coisa que é igual ao defeito dele nem sempre o defeito é igual ao seu se você tem um defeito no seu notebook ele não está ligando pode ser a placa-mãe pode ser fonte pode ser o conector quebrado então isso aí varia então esse aí era bem simples eu ensinei somente testar a fonte porque era o defeito dele era só a fonte então o povo fica meio fica criticando mas isso aí mesmo as críticas ajuda a gente a sempre a melhorar e aí e aí e aí